Oi, gente, me desculpa eu vim aqui falar com vocês assim, eu tô muito triste, sabe? O Antony, o meu filho de 7 anos, ele apagou vários vídeos meus monetizados. E eu quero pedir vocês com muito carinho pra poder assistir os meus vídeos novamente, que eu vou repostar eles. Mas, eu não vou culpar o meu filho pelo que aconteceu, porque eu levo ele na PAI. E quando eu chego da PAI, eu chego muito cansada, porque eu não sei se vocês sabem, meu filho é autista. E eu chego exausta com ele, porque ele não consegue ficar quieta, ele não consegue, sabe? E eu canso muito, porque é em outras cidades que eu levo ele, não é aqui dentro da minha cidade que tem a PAI. E eu fico exausta. Aí, quando eu chego em casa, eu sempre procuro deitar um pouquinho, e eu acabei dormindo. Ele não fica sozinho, tá, gente? Eu tenho uma filha já moça, que ela ficou cuidando dele pra me descansar um pouco, e eu acabei dormindo. Quando eu acordei, ele tava com o meu celular, e eu fui olhar o meu YouTube Studio. Ele tinha apagado vários vídeos meus, com bastante visualizações. E eu tinha ganhado um dinheirinho nesses vídeos meus, pra fechar o mês, pra poder conseguir receber, porque eu recebo de 4 em 4 meses. E eu quero pedir pra vocês, com muito carinho, que assistam meus vídeos novamente. Mesmo que vocês já assistiram, eu peço vocês com carinho, que assistam novamente, porque eu não vou brigar com ele, porque ele não tem culpa, ele não entende, sabe? Eu já falei com ele, filho, você não podia ter feito isso com a mamãe. Porque a mamãe ganha dinheiro, trabalhando com isso, você não podia ter feito. Eu já chorei, gente, já chorei, já chorei. Mas eu não posso culpar ele, porque ele não tem culpa. Aí eu peço a vocês, com muito carinho, que me ajudem, sabe? Tá bom? Beijos, e agradeço a cada um de coração, desde já. Tchau, tchau, tchau.